Bom, vamos ver a 12. Um rapaz, após algumas horas de musculação, resolve exibir o físico para a namorada. Boiola. Pede então para ele tirar uma foto dele no momento que está despindo a camiseta sintética. Gera tempo extremamente seco. A garota detalhista percebe que na foto aparecem pequenas faíscas entre a pele do namorado e a roupa. Suponha que as faíscas tivessem em média um comprimento de 0,6. Sabendo que o comprimento da energia elétrica acontece quando o campo não é, qual a diferença de potencial entre a pele do namorado e a camiseta? Pessoal, não é uma questão difícil. É só tu te lembrar que a diferença de potencial V a B é campo vezes distância. Se não se lembrar dessa, não faz. Na realidade isso não é uma questão de eletrodinâmica, é uma questão de eletrostática. Então a diferença de potencial, ele quer saber. O campo elétrico vale 3 vezes 10⁶ e a distância é 0,6 centímetros. Cuidado, né? Centímetro. Então isso aqui vai ser 0,6 vezes 10⁻² para transformar em metros. Ou pega o 0,6 e divide por 100, né? Não te aperta em transformação de unidade. 3 vezes 0,6 vai dar 1,8 vezes 10⁻². Volts. Essa é a DDP que tem entre a pele do rapaz e a camiseta. Aproveitando aqui, vamos fazer a 13 da UFSC. Apagando. No circuito abaixo, uma DDP entre os terminais A e B é 10 volts. Analisa as preposições corretas. Bom, antes de ficar lendo aqui o negócio, é pegar e resolver isso aqui de uma vez, né? O 20 e o 5 estão em paralelo. Então a resistência total vai ser 20 vezes 5 sobre 20 mais 5. O que vai dar 4. Todo o circuito misto, após ser resolvido, vira uma associação em série. Então nós temos uma resistência aqui, uma resistência aqui e deu, né? Essa resistência é de 6 ohms. Essa resistência é de 4 ohms. A DDP no circuito é 10 volts. URI. O E10. A resistência é 10 vezes I. A corrente desse circuito é 1 ampere. Então, 1 ampere vai sair daqui. Ou de baixo também, não se sabe. Vai chegar aqui e vai se dividir. E aí, olha só, repeteco de tudo que a gente já viu. Como que eu vou fazer essa divisão da corrente? Quem que é o 5 e o 20? É o 4. Vou trocar a cor. Então aqui no 4 está passando 1 ampere. 1 vezes 4, 4 volts. Então aqui eu tenho 4 volts, aqui eu tenho 4 volts. Acho que eu já falei isso mil vezes, né? A DDP da associação em paralelo é a mesma DDP da resistência equivalente. 4 dividido por 20... Bom, 4 dividido por 5 é 0,8. Então aqui é 0,8 amperes. E 4 dividido por 20 é 0,2 amperes. Fechando o 1 amperes. Aqui volta a ser 1 amperes e todo mundo fica feliz. A intensidade da corrente no resistor equivalente é 2, não. É 1. A potência dissipada no resistor equivalente vale 10 watts. Bom, agora aquilo que é a potência no resistor equivalente. Potência é piu. Qual é a corrente total do circuito? 1 amperes. Qual é a voltagem no resistor equivalente? 10 volts, né? É a própria DDP da associação. Então a potência vai ser 10 watts. 2 está certa. A intensidade da quântica através do resistor de 6 vale 1 amperes. Aham. A potência dissipada no resistor de 6 vale 60 watts. Bom, isso aqui eu já sei que está errado, não preciso nem calcular, né? Porque eu acabei de calcular que a potência total é 10, como é que a potência só no de 6 vai ser 60? Não tem como. Nem com a banda do São Carlos. A DDP aplicada entre A e B é muito pequena para gerar efeito joule. Nada a ver. A intensidade da corrente que atravessa o resistor de 20 é 0,2. Sim, o resistor de 20 recebe 0,2. A DDP sobre o resistor de 5 é 8. Não, a DDP sobre o resistor de 5 é 4. Então nós temos 36 mais 2, 38. Beleza? Aproveitando, vamos fazer o 14. Bom, essa 14 aqui, infelizmente, o que eu fiz? A culpa é minha, tá? Eu coloquei uma questão adiantada. Dá para prever tudo, né? Mas como sempre, você sabe em toda a física. O resistor é utilizado para aquecer 1 litro de água, sendo fornecido uma quantia contínua de 1 ampere. Sabendo que o tempo necessário para levar a temperatura de 25 a 87 minutos, considerando que toda a potência dissipada pelo resistor é utilizada para aquecer água, o resistor possui resistência D. Por que eu falei que isso aqui é uma questão adiantada? Porque, infelizmente, a gente ainda não teve calorimetria. Mas tu já estudou. A FURG fazia muito isso, tá? A FURG não dava detalhe nenhum. O aluno tinha que saber um monte de constante de cor. Por isso que eu digo para vocês que a prova da FURG era difícil. Como é que tu vai resolver isso aqui? Não te preocupe em decorar essa fórmula agora, porque tu vai saber isso em calorimetria. Quando a água vai de 25 para 80, se chama quantidade de calor sensível, porque variou a temperatura. A quantidade de calor sensível é o M vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Essa fórmula é a famosíssima quimacete. A gente vai estudar isso, tá? Não te preocupe. Então, qual é a massa de água que eu tenho? 1 litro. 1 litro equivale a 1 quilo. E em calorimetria não se usa quilos. Se usa gramas. Então, nós temos mil gramas de água. Qual é o calor específico da água que tu também vai aprender a decorar? 1. E qual é a variação de temperatura que essa água sofreu? De 25 para 80, 55. Então, aqui nós temos uma quantidade de calor sensível de 55 mil. Só que 55 mil o quê? Calorias. Porque quando tu usa 1 aqui para a água, tu tá usando calorias. Por isso que eu te falei que essa questão aqui, ela é chata. Aí, o que que acontece agora? Olha só. Ele tá te perguntando a resistência do aquecedor. E tu sabe que nele passa uma corrente de 1 ampere. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer uma transformação aqui. Porque o que que é isso aqui na realidade? Isso aqui na realidade é a energia que a água ganhou. Energia é potência vezes tempo em eletrodinâmica. Só que essa energia não pode estar em calorias, tem que estar em joules. E aí, tu também vai decorar que uma caloria vale aproximadamente 4,2 joules. Então, isso aqui, vezes 4,2, vai dar 55 vezes 4,2, dá 231. E aí, mais 3 zeros. Então, eu tenho 231 mil joules. Essa é a energia. A energia é 231 mil. A potência eu preciso descobrir. E o tempo foi 7 minutos. Como eu estou fazendo tudo no SI, tem que usar em segundos. 7 minutos, 420 segundos. Isso aqui veio dos 7 minutos. 7 vezes 60. Então, a potência desse aquecedor é 231 dividido por esses 42 aí, vai dar uma potência de 550 watts. E olha que questão chata. Mas ele não quer a potência, ele quer a resistência. E ele me deu que a corrente é 1 ampere. Aí, eu tenho que me lembrar das formas de potência. Eu sei que tem uma fórmula de potência que diz que potência é R vezes I ao quadrado. Aí, aqui ficou barbada porque o I é 1, né? Então, a potência é 550, a resistência, tu quer saber, e a corrente é 1 ampere. 1 ao quadrado, não vai mudar nada. Então, a resistência desse aquecedor é uma resistência de 550 ohms. Eu, como a prova da fúrga era chata, mudança de unidade, não dava as constantes, tinha que saber que uma caloria valia 4,2 joules. Os caras são complicados, tá? Valeu. Não desanima. Não desanima.